Música Um mês de incentivo à criatividade e exposição de trabalhos em vários pontos da cidade. Este é o objetivo do 5º Festival de Artes Plásticas, realizado em Volta Redonda. Um dos locais de exposição do festival foi o Colégio Anglo-Americano, que contou com a mostra de trabalhos de alunos do ensino fundamental e médio. Antes da exposição dos trabalhos, houve uma apresentação musical comandada pelos professores Gustavo França e Raquel Lacerda. Música Na verdade é um trabalho diário, a gente está aqui diariamente desenvolvendo várias técnicas de arte e na música a gente já vem há um tempo trabalhando com eles noções de ritmo, canto, até instrumentos musicais. E aí quando surge uma oportunidade como essa de vincular a música às artes plásticas, através dessa mostra de artes, a gente aproveitou e preparou uns números especificamente para cá. Então aqui a gente trabalhou basicamente rítmica, corporal, com canto, desde os pequenininhos até os maiores. Agora a gente fala com Raquel Lacerda, também é professora, educação musical no Colégio Anglo-Americano. E Raquel, qual a importância da relação entre apresentação musical e apresentação de trabalhos de artes plásticas? O que é importante ao desenvolvimento, ao incentivo à arte na vida dos alunos? É, o incentivo à arte, os alunos vão ter essa noção de ritmo, como o Gustavo falou, das artes de pintura. Isso tudo vai elevando o caráter dos alunos mesmo, tornando-os mais tranquilos e apreciadores de arte, da obra de arte. Dilma Carvalho, organizadora do Festival de Artes Plásticas, esteve na exposição do colégio e falou sobre a história e os objetivos do projeto. O objetivo do Festival de Artes Plásticas é realmente divulgar o potencial artístico da região. E nós temos, além desse objetivo, nós temos outro, que é exercitar os valores de cidadania. E como está sendo realizado o quinto Festival de Artes Plásticas? A gente está aqui, teve participação e agora exposição de trabalhos dos alunos do Anglo-Americano. Como que está sendo realizado? É, ele está sendo realizado, assim, com uma diversidade muito grande. Nós já tivemos várias atividades, tivemos sarau, exposições, piquenique, nós tivemos instalações, performances. Agora nós estamos hoje aqui no Colégio Anglo-Americano fazendo uma exposição de jovens estudantes. Um dos trabalhos apresentados foi a criação de uma necessaire produzida pela empresa LaTec, criada por alunos do segundo ano do colégio. Isabela Coutinho, presidente da empresa, falou sobre todo o processo de montagem do pequeno negócio, que utiliza meios sustentáveis para fabricar os produtos. O nosso intuito foi de criar um produto ecologicamente correto e que nós conseguíssemos vendê-lo, assim, com muita facilidade. O objetivo principal é o... a gente teve o foco no público feminino, que é o que mais compra, o que mais adquire o produto. Então, a gente fez o produto, fizemos uma necessaire maior, a outra menor, com o intuito mesmo de ter uma opção para os consumidores. E me explica como que é criar uma empresa, estar à frente de uma empresa e ela tem todos os cargos mesmo definidos, como que foi a criação do produto, acionistas. Então, é muito difícil administrar uma empresa, nem todos querem fazer, nem todos podem fazer. Então, assim, a empresa é composta por quatro diretores, um de marketing, finanças, RH e produção. Então, assim, a empresa é bem organizada. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho com quatro pessoas que me ajudam. E a empresa também é composta pelos funcionários, além dos diretores e da presidente, que sou eu. A empresa, assim, em geral, está tendo lucro muito bom. E temos os acionistas, porque para a gente começar uma empresa, a gente precisa de um capital inicial. Então, o nosso capital foi justamente os acionistas. Tivemos 100 acionistas, que é o máximo do projeto, que a gente só pode ter 100 acionistas. E conseguimos atingir o nosso primeiro objetivo, que era vender todas as ações. E o que você leva de aprendizado agora com esse projeto? Então, eu estou aprendendo bastante. Então, eu acho que a partir desse projeto, eu comecei a construir uma visão totalmente diferente do que eu quero ser, do que eu pretendo ser. O projeto, ele mostra para os adolescentes o que a gente quer ser quando crescer. Se a gente tem vocação realmente, o que a gente pretende ser. Então, assim, eu estou crescendo bastante com o projeto, eu estou me desenvolvendo, eu estou me redescobrindo a cada dia. Cláudia Schiavo, diretora do colégio, falou sobre a importância do contato dos alunos com as artes plásticas. Para nós, a arte já faz parte do contexto. Então, foi simplesmente uma culminância de um trabalho que acontece na escola. Então, eu vejo que a escola participar desse evento, que eu espero que seja a primeira de muitas, venha só a complementar o nosso trabalho. Porque isso é o dia a dia nosso, é a prática nossa. Então, são trabalhos que normalmente a gente já faz. Agora, que o aluno se sente muito mais valorizado quando a gente insere o trabalho deles nesse contexto. Quem também prestigiou o evento foi a vereadora América Tereza. Conhecida como a madrinha dos artistas plásticos, a vereadora comentou sobre a importância do incentivo à arte no município. Então, parabeniza a todos os artistas, a todos que expuseram aqui, a todos os que fizeram essas obras maravilhosas, que está lindo aqui o colégio. Enfim, eu que tenho a felicidade de ser intitulada madrinha dos artistas, por quê? Porque criei um dia, uma lei, instituindo o dia do artista plástico no município de Volta Redonda no mês de maio. E isso veio fazer com que mais artistas aparecessem e mostrassem realmente seus dons. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho